Vamos nessa rapaziada, a partir de agora, pique de Belém do Pará e pique do Rio de Janeiro, valeu? Rock noido, peças, funk, aquele pique, não sei, irmãozinho, corvina, DJ, muito funk, muito rock Mas rapaziada, curtindo uma boa, valeu? É, hoje o bagulho vai ficar doido, hein? É o rock noido na parada, então vamos que vamos, Belém e RJ, aquela conexão que nunca falha Vamos que vamos, aumenta o volume, arrasta a mesa, a cadeira, o sofá, na sala, no quarto Da puta que te pariu toda, e vamos pra cima, que debaixo nós já veio, felé! Esse é o Didi Curvina da Penha, o astro do momento Vai sentar no normal, vai sentar no reverse Vai sentar no normal, vai sentar no reverse Vai jogar de 4 a tropa das paraense Vai jogar de 4 a tropa das paraense Vai jogando tudo, não tem pra ninguém Esculacha vai de 4 aos paraense de Belém Vai, vai, vai Ela vem de Belém Ela vem de Belém Ela vem de Belém Da Bahia ou de Manaus Ela vem de Belém Da Bahia ou de Manaus Fica a vontade de novo e eu te passo a senha Vem conhecer suíte aqui da PEN Vai, vai, vai Vai, vai Ela vem de rank Ela vem de rank Ela jogando mais Dobe 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 Esse é o DJ com o Vina da Penha O Einstein do momento E na cabela o crime é assim Igual o paredão, começar por doce Minha gira é o que tu quer Eu quero que tu me fale Minha gira é o que tu quer Eu quero que tu me fale Fode, 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 fode Fosse com essa fone, fode, 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 fode Fosse com essa bovinha Tu só me desce que cabula o calcanhar Tu só me desce que cabula o calcanhar Esse é o DJ com o Vina da Penha O Einstein do momento E na cabela o crime é assim Igual o paredão, começar por doce Minha gira é o que tu quer Bota a palma da palma do chão e pensa Você quer, você quer Bota a palma da palma do chão e ver Esse é o DJ com o Vina da Penha O Einstein do momento É o DJ com o Vina da Penha Bala pra comer Bala pra comer Põe a mãozinha pra cima e grita Esse é o DJ com o Vina da Penha O Einstein do momento Conecção é o RJ E pele do cara Conecção é o RJ E pele do cara Vai tomando Vai tomando E vai tomando Vai tomando Sem parar Joga com a tropa da penha E com a tropa do Pará Vai tomando, vai tomando E vai tomando, bebê Vai tomando, e vai tomando Vai tomando, vai tomando, bebê Ela vem de Belém, vai tomando sem parar Ela vem de porca-lega, vai tomando sem parar Ela vem de BH, vai tomando sem parar E vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando Belém, vai tomando, vai tomando Conecação é o RJ Veio, Conecação é o RJ Covina, Covina, Covina Covina, Covina, Covina Covina, Covina Covina, Covina Covina, Covina E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Esse é o Didi com Vina da Penha O maestro do momento Põe a mãozinha pra cima e grita Ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Mas de quatro novinha você é sensacional Lava a xereta no pó, clava a xereta no pó Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de rache, hoje eu tô que tô É Didi, é moleque, uísque Balinha do amor, sem grama de rache, hoje eu tô que tô Agora eu sou solteiro, agora eu sou solteiro, agora eu sou solteiro, agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Bota a xereta, bota a xereta, bota a xereta, bota a xereta opened, xereta tienewa ra pequeña A se dá era fraga essa구나 punished, bisa com isso e minha raiva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.